Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Andressa Suíta e DJ Ives responderam Cimária E caso vem repercutindo nas redes sociais, como vocês vêm acompanhando Ela acabou indo no podcast aí, falou algumas coisas sobre DJ Ives que repercutiu de nível nacional E sobre Andressa Suíta também Mas antes de me ajudar o conteúdo, como vocês vêm acompanhando nos últimos vídeos aí Sempre eu tô deixando algumas músicas e cantores que estão iniciando aí pra vocês darem uma observada E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Jades Saraújo Que se chama Porta Retrato Jades Saraújo que viralizou nas redes sociais alguns meses atrás Logo após aí João Gomes cantar algumas de suas músicas Ele também já cantou ao lado de João Gomes e tudo mais E essa nova música de trabalho dele tá muito top e vale muito a pena conferir Pois é rapaziada, essa é a nova música de Jades Saraújo Porta Retrato Ela está disponível em todas as plataformas digitais Eu vou deixar o link do seu canal aqui no Youtube pra vocês ir lá e conferir essa música Vale muito a pena, Jades estamos juntos rapaz, sucesso, Deus abençoe aí sua caminhada Pois é rapaziada, como vocês vêm acompanhando nessas últimas horas Sem sombras de dúvidas, um dos assuntos que mais repercutiu nas redes sociais Foi a ida de Simaria ao podcast Podquets Apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures O que que acontece rapaziada? Ela acabou indo no podcast e falou que meio que não tinha achado seu periquito ali no lixo Pra dar pra DJ Ives E claro, essas falas dela aí repercutiu demais Eu vou deixar só esse trechinho dela falando de DJ Ives aí pra vocês darem uma observada Você acha que eu achei meu periquito no lixo pra dar meu periquito a DJ Ives? Uma mulher que nem eu, uma mulher que nem eu, maravilhosa Uma mulher inteligente, sensual, gata, tem dinheiro, tem dois filhos lindos Tu acha que eu achei meu tabaco no muturo? Agora foi um dos... Aí teve um que não soube nem mentir Porque eu esqueci o nome daquele lixão do Braz lá, o homem lá Eu esqueci o nome do homem, mas não vou nem dizer Foi dizer que eu tava apaixonada pelo marido da irmã Eu, vai tomar no tabaco de vocês Meu amor, eu gosto de homem alto, eu não gosto de homem não Eu gosto de homem pra escalar Homem alto, entendeu? Babado Agora, eu vou te falar um William Levy daquele, não bate na minha porta Agora, você manda tudo pra mim Eu vou te falar, viu, véi? Ainda tem gente que dizer assim Será que esse Mária ficou com tal pessoa? Me respeite, Brasil Respeita a minha história, respeita a minha essência Respeita o meu caráter, gente É de uma vergonha Respeita o meu tabaco, meu tabaco é de ouro Eita glória Quando ele foi encontrar com um negócio agora duro Amor, é milhões O contrato, eu já falei com o Maurício na advogada Eu já deixei assim Pra beijar, é multa de milhões Pra encostar em mim, é multa de milhões Porque eu sou uma mulher mugida pelo Senhor Não é assim que entra aqui não Eu sou um arame farpado Eita glória Inclusive, minha próxima música de trabalho vai te chamar Arame Farpado Pois é, rapaziada Foi essas falas aí dela falando de DJ Ives Que repercutiu de nível nacional E logo após, esse assunto repercutiu muito Mas muito mesmo DJ Ives acabou aí Emitindo uma nota lá no seu perfil no Instagram Falando sobre esse assunto Os dias atuais são cheios de ódio Pessoas se atacando por motivos futs E até sem motivo como eu fui Para quem espera que eu retruque com mensagens ofensivas Ou rebata o que foi dito Por causa de mais burburinho Lamento profundamente, não é isso que vai acontecer Me posicionarei apenas agradecendo a oportunidade De continuar trabalhando E de todos aqueles que continuam me dando a mão Erros passados não condizem com o presente que vivo Todo dia me diminuo para que outro cresça E o título de lição Se essas pessoas acham que para obter crescimento E visibilidade O ódio é a chave Que desmerecer o próximo É o segredo Que o correto A humilhação O bullying Digo que tais atitudes de diminuir o próximo Podem até aparecer engraçadas Mas não são São feias E cheias de maldade Não tente denegreir mais de uma pessoa Para aparecer engraçadas Isso não é sinônimo de que você é grande Mas sim de que você é tão pequeno Que não consegue apenas falar de seus feitos Deus sabe de tudo que já passei Então mais uma vez É seguir em frente E focar na missão Minha vida é feita de músicas E a prova Todos já sabem Desejo que Deus abençoe cada um Pois no mundo só entregamos O que temos DJ Yves Pois é rapaziada Como vocês viram aí DJ Yves se posicionando Sobre as falas de Simaria Mas o que você achou mesmo Das falas de Simaria Você concorda com ela Discorda Eu mesmo particularmente Tenho uma opinião formada Eu achei que ela foi muito Infeliz ali com suas palavras Eu acho que ela deveria Usar de outras palavras Para responder a pergunta Aquilo que eu falei Era só responder Não Não fiquei com DJ Yves Agora ali Meio que ela humilhou o cara né velho Digamos de passagem Mas enfim Deixe que baixe os comentários A sua opinião E outra fala também Que repercutiu demais Nas redes sociais Foi sobre Ela falando de Gustavo Lima E Andressa Suíta E alguma das horas ali Ela meio que falou Que Andressa Suíta Tinha ligado para ela Para pedir conselhos Sobre Gustavo Lima E tudo mais E aí Andressa Suíta acabou lhe respondendo Eu vou mostrar esse trechinho aí Do que foi que ela falou De Andressa Suíta Inspirado em quem? No bar das coleguinhas Porque eu não tenho papá na língua Fala a verdade Eu não sei porque o Gustavo Parou de me seguir Eu não faço ideia Mas se eu tiver Um pouquinho de ideia Talvez seja por conta Da separação Porque eu era Muito amiga da Andressa E quando Andressa Vem para mim Me perguntar O que eu penso Sobre o que aconteceu Ou eu perguntei para ela Sobre o que aconteceu Eu digo para ela É isso Isso, 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 isso e isso Você sabe o que você tem Quer continuar? Continua Talvez foi lá E falou alguma besteira a mais E pode ter sido isso Não sei Lucas Isso é uma hipótese Porque depois nunca mais falei Com o Andressa Pois é rapaziada Logo após esse trechinho Viralizar nas redes sociais A Andressa Acabou respondendo Simara Cara, eu acho que Essa ida de Simara Esse podcast aí Foi aquele ditado Foi um tiro no pé Porque ela falou Algumas coisas aí Que repercutiu Muito negativo Na mídia Mas enfim O que vocês acham Dessas ida de Simara No podcast Ela falando Esse tipo de coisa Vale a pena lembrar Que recentemente Também Ela participou Da entrevista Com o Leo Dias E falou algumas coisas Que encandeou Na separação Da dupla Simão de Simara Então assim Eu acho que Ela deve ter Mais freio aí Na língua Antes de ir para Esses podcasts Que é uma coisa Que viraliza E pode pegar Muito mal Para a imagem Mas enfim Rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Lembrando a todos Que eu fui ontem No DVD de Taciso Da Corro Leão Já já Vou estar postando Para vocês Algumas coisas aí Tchau 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 Tchau